Então meus amores, iniciei a aplicação com os cabelos lavados duas vezes com shampoo. Aí vem com a máscara Liseoplastia da Hidralise, que é a reconstrução profunda dos fios, com óleo de argã, depantenol, whey protein e biotino. Ela hidrata, fortalece, ajuda no crescimento. É indicada para uso profissional devido a seu pote de 1kg. Age em apenas 3 minutos, mas eu deixei por 20, porque é máscara para crescimento, tem ativos bons. Pode ser utilizada na raiz, não só pode como deve, devido ao estímulo do crescimento. Ela é muito cheirosa, é uma máscara com consistência média, não é nem muito líquida, nem muito consistente, mas eu acho que ela tem uma consistência bem boa. E eu paguei apenas 5 reais nela no shopping da multidão, aqui no Rio de Janeiro. Então, vale super a pena, pelo custo-benefício que ela proporciona. Muito boa a máscara, cheirosa, não espuma, tá? Durante a aplicação. Eu fui aplicando aí, ó, em todo o cabelo, inovando bem. Estava com o cabelo penteado, já lavado por duas vezes com shampoo. Depois vim com uma escova dessas que pode usar cabelo molhado, né, de plástico. Penteei para poder espalhar o creme até embaixo, né? Prendi com um coque leve para agir, tá, gente? Fiz um coque levinho e deixei por 20 minutos, apesar do fabricante dizer que com 3 minutos já agiu, tá? Mas, quando a máscara é boa assim, nós deixamos lá. Bom, meus amores, esse é o resultado da máscara, tá? Eu deixei por 20 minutos, depois eu fui lá, enxaguei com água quase fria, tá, gente? Bem morninha. Deixei secar naturalmente. E no final, só que eu bati o secador, porque estava demorando muito para secar. E eu estava ansiosa para ver o resultado, né, gente? Mas foi bem pouquinho mesmo, só para secar por dentro, né? A parte da raiz que estava demorando muito para secar, o exterior já tinha secado. Mas aí ficou assim, gente. O cabelo está super leve, nem parece reconstrução, parece uma hidratação mesmo. Que o cabelo, quando fica assim leve, esvoaçante, me lembra muito a hidratação pura, né, gente? A hidratação sem toque de reconstrução nem nutrição. Mas, gente, super aprovado, porque também nutriu, porque eu estou sentindo o cabelo super alinhado. E reconstruiu, porque eu estou achando ele forte e encorpado. Então, adiantou bastante, fez um tratamento 3 em 1, né, gente? O cabelo está super bonito, ó. Eu tinha pintado e tinha feito ENE e não tinha ainda feito uma reconstrução. Aliás, nem hidratação, nem nutrição, nada. Meu cronograma estava parado. E aí eu vim com ele, né, com esse creme e eu amei. Olha o brilho, gente, muito brilho mesmo. Vou achar para vocês atrás. Então, meus amores, gostaram? Eu super amei o resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Um beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.